O Brasil tem a quarta maior população carcerária feminina do mundo com 42.300 presas e pelo menos 4.500 delas são gestantes ou mães de crianças com até 12 anos de idade. Para conhecer a realidade dessas mulheres, a Câmara Municipal de São Paulo realizou hoje uma audiência pública e ouviu várias denúncias de violações de direitos e violências sofridas pelas mulheres encarceradas. Dentro de um pavilhão que chamam de raio, existem 135 mulheres, 9 celas em cada cela, 12 camas. Só que ali eu vi 17 mulheres em cada cela. E olha, elas me contaram que estava bom, porque já teve 30 mulheres em cada cela. A troca lá de dentro, tudo é em troca. Se você quer um pedaço de papel e uma ponta de um lápis, você tem que ter sua troca. Você tem que ter o seu cigarro, você tem que ter alguma coisa para você fazer para aquela pessoa te dar aquilo. O objetivo desta audiência pública era dar voz às mulheres encarceradas que denunciaram uma série de violações de direitos e violências sofridas no sistema prisional. Eu tive uma filha dentro da cadeia, a Alexia. Eu fui presa, que eles alegaram que eu estava foragida, eu estava de 5 meses. Quando eu fui para ganhar, dar a luz para minha filha, eles me trataram que nem bicho. É algemada, é sozinha atrás numa ambulância, é você sendo xingada. As mulheres que estão lá dentro, ficam totalmente, totalmente alheias ao que está acontecendo aqui fora. Sem atendimento médico, quem passava mal ouvia chorando e voltava com envelope de paracetamol. Este debate foi promovido pelo vereador Eduardo Suplicy, após o caso de Jéssica Monteiro, que um dia depois de ser presa, acusada de tráfico de drogas com 90 gramas de maconha, entrou em trabalho de parto e deu à luz a um menino. E na audiência de custódia, o juiz decidiu mantê-la na prisão com o filho. Eu vivi num lugar imundo, esperando eu ir para uma vaga para uma penitenciária e foram, né, o que aconteceu. Você comentou que não tinha nem vaso sanitário? Não, não, era um buraco, né, praticamente. E você tinha que colocar, eu, por ser mulher, tive que pedir lençol para os presos, né, para poder tampar pelo menos o banheiro, né, que eu ia usar. E foi, não, não tinha nem chuveiro. Do dia que eu saí do hospital, fiquei um dia sem tomar banho, só fui tomar banho na penitenciária ainda. Para cuidar dele, é conseguir um balde de água, né, com água morna, e eu consegui dar um banho nele, só assim que ele tomou banho na delegacia. Me chamava de traficante, falava que eu estava naquelas condições que eu queria, que era para mim ter meu filho lá, que era para mim sofrer com meu filho lá, né. Após a repercussão nacional do caso, Jéssica conseguiu um habeas corpus e espera o julgamento em prisão domiciliar. Esse direito, garantido em lei no marco legal da infância e muitas vezes negado às mulheres encarceradas, foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. O STF concedeu habeas corpus coletivo para gestantes e mães em prisão preventiva com filhos até 12 anos ou com alguma deficiência. Ele não é simplesmente um argumento a ser usado, ele é uma ordem judicial do maior tribunal do país a ser cumprida pelos juízes. Você tem, quando você tem uma decisão do Supremo, você, automaticamente, você tem uma tentativa de obrigatoriedade, né. Isso traz uma carga maior no sistema de justiça, isso traz uma carga maior, né, para os juízes aplicarem essa decisão, essas medidas que já estavam previstas em lei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.